Então galera, a casa está pronta e eu vou mostrá-la agora, aquela casinha pequenininha que tava uma merda, pois é, ela está maior agora. Fala galera, Pelão aqui, estamos começando aqui o segundo episódio do Tesouro e eu trouxe uma ajudante aqui para adiantar o serviço, porque senão não termina isso não. A nossa escrava, que abuso, olha aí, me escravizando desse jeito. Vai, fala alguma coisa, pô. Oi, estou falando, oi, beleza, só de boa? Eu sei que você não está. Ah, não, então tá bom, não estou falando nada. Para quem não sabe, esse é o objetivo, né, é 100 blocos de obsidian, 100 blocos de diamantes, 100 blocos de ouro, depois fazer uma fortaleza e guardar tudo lá. Pois é, pois é, pois é. Tá pra fuder essa porra. Só que eu estou começando a ficar com fome e não tenho nenhuma comida. Eu estava pensando em fazer esse episódio para terminar a casinha, só que eu acho que não vai dar, nós vamos ter que pegar comida. Ah, parece que tinha umas vaquinhas aqui. Tinha. E se é isso que eu não quero que você veja minhas costas? Me ajuda a matar elas ali. Por que que não faz primeiro os itens essenciais que nós não fizemos ainda, para começar? Eu vou de lá, de lá, daquele laguinho. Ai, vou cair. Vou lá, de lá, daquele laguinho para pegar ele. Pegar ele o quê? As vacas? Não. É pedra, então. Ah, então tá bom. E está escurecendo, viu? É um buraco lá. Tá. Eu acho que eu vou é para casa. Mentira, eu vou com você, eu não tenho nada. Vai matando vaca aí. E onde é que tem vaca? Aí tem aí, perto da casinha aí, eu vi umas aí. Tem um buraco bem ali com pedra, para que você atravessou aí? Porque eu quero fazer aqui, eu não quero estragar aí, entendeu? Ah, então tá bom. Aí eu quero deixar aí bonitinho. Beleza, então. Deixa eu ver. Três, seis. Sete, oito, oito, nove, dez. Três, vai dar duas de cada. Tá. Então vou pegar dezoito. Eu vou ser. Vaca. Eu já faço uma fornalha. Aí eu vou fazer duas picaretas, duas espadas. Morra sua vaca. E uma fornalha. Deixa eu ver se dá deu. Pô, tem que pegar esse, né? Morra sua vaca. Nossa, o som do meu maninho está muito alto, caralho, velho. É, eu estou escutando daqui, velho. Você tá louco, mano. Aí, dezenove. É, porque tá no cem por cento. Tudinho, menos a mosca. O meu tá sem nada aí. Ih, tem zumbi vindo. Vai, zumbi. Eu achei só uma vaca. Ah? Achei só uma vaca. Tinha umas três aí, se eu não me engano. Achei uma. É porque de noite elas se escondem. Ah, tá certo. Ah, achei mais. Tá, deixa eu ver. Vamos lá. Ai, vem cá. Ah! Eu peguei... Ah, é. Peguei... Nossa, matar a vaca com a mão é muito ruim, caralho. Ah! Qual é que é a mão junto com ela? Não, você não dá com de matar uma vaca com a mão. Hã? Você não dá com de matar uma vaca com a mão. Eu dou. É porque eu joguei ela do penhasco e quase caí junto. Ah, tá. Só que ela caiu no lado mais fundo, mas... É. Você entendeu. Ah, é assim que sim. Aí, maluco. É nóis. Tá. Vamos parar de viajar, né? Fumamos demais hoje. Tá, deixa eu fazer aqui. E ele... Você não vai me pecar. Eu vou fazer só os itens mais importantes primeiro. Que é... Espada e picareta. Beleza? Se você quiser a sua espada e a sua picareta, já pode vir buscar aqui. Aí eu vou ir porque aqui é onde eu tô. Tá circulado de monstro. Então eu vou morrer se eu continuasse aqui. Então eu estou indo aí. E eu estou perdida. Mais ou menos. Aí, achei. É... Deixa eu ver. Vou tacar aqui na porta. Uma picareta e uma espada. Ah, eu tenho... Ah, eu tenho um... Um... Ah, faz o seguinte. Pegar um pouco de madeira. Tomar machado. Por favor. E eu vou... Eu vou... Tive que fazer uma pá. E descer pra baixo aqui. Pegar uns pedregulhos. Pegar uns pedregulhos. Eu vou pegar um pouco de madeira. Eu vou aproveitar e fazer um baú. Porque, né... Não, eu tenho aqui. Ah, tá. Já coloco no chão pra você fazer o que você... Colocar alguma coisa. Eu preciso de comida. Ah? Preciso de comida. Ah... Não, é só você. Estou faltando quatro pernilzinhos. Hum, interessante. Ninguém se importa. Nossa. Grande irmão você é. Obrigado. Já pegou quantas madeiras? Oito. Nossa, ainda? Ah, meu Deus do céu. Você me deu o triangorinho? O que você quer? Escutei os estralados. Sua cadeira é foda aí. Então. Na verdade é a sua cadeira, né? Minha é o carai. Lógico que é. Você roubou a cadeira da sala e pegou... Ai. E aí eu tive que pegar a sua. Eu roubei é o carai. É o carai? É o carai mesmo. Você tem roubado a cadeira da sala. Meu carai. Essa porra sempre foi minha. Desde quando? Você cala a sua boca. Ah, cala... O menino matador de vacas. Ah não, você não matou nenhuma vaca ainda aqui, né? Eu acho. Não. Então. Ah é? Você não viu meu vídeo, né? Vai me jogar isso na cara o tempo todo agora, né? Eu vou assistir ele, tá bom? Calma. Minha própria irmã não assistiu o vídeo do meu canal. Eu vou botar pra assar esses bife aqui, pode? Ah? Bota pra assar esses bife? Se você não for usar... Não for usar madeira pra isso? Ah, eu vou botar minha mão ali então, né? Pode ser. Ah, tá certo. Não vai fazer falta pra mim mesmo. Ai, ai. Se tivesse como botar alguma coisa pra... Nossa, eu gastei as porra tudo aqui. Aqui, ó. Toma, toma. Mais uma chave. Mais uma chave. Mais uma chave, ó. Ai, nós dois falando ao mesmo tempo. Dá treta essa porra. É, hein? Coloca aí pra passar. Ou, será que muda... Muda de pinheiro dá pra colocar aí como... Não gosto de passar? Não, até que não. Não, esse deve vai ser muito cabuloso. Tem como. Não... É, porque é madeira, né? Não. Eu acho que tem. Ah, pensei que você já tinha tentado o seu jumento. É, tem como. Eu vou pegar um bife aqui pra mim, viu? Tá. Me taca um aqui, dentro do buraquinho. Tá. Eu vou comer um, vou tacar outro pro C e tem mais dois assando. Tá. Aí vai... Já não tacou? Calma, eu vou te tacar agora. Eba, carvão. Ixi, eu preciso de tocha. Urgente, porque não tá dando pra enxergar nada aqui. Batei a mursoca. Glória. Tá. Aí, tem dois bifes no negócio. O seu e o meu. É, eu vou... Você tem pedregulho aí pra fazer uma... Um machado e uma pá pra mim? Tá. Tem pedregulho pra... E... Tenho. Quanto cê precisa? Três... É... Machado e pá? Hum... Ah, tá. É. Cê tava fazendo as contas. Ai, meu Deus do céu. Tô perdido mesmo com essa convidada da série. Ai, morri. Uf, quase que eu não morri. Pô, quase que eu não morri. Eu já ia soltando fogos do estifício. Então. Deixa eu ver. Eu vou pegar esse carvão, porque carvão tá muito precisando. Quer ver que vai ter 257 e 50 milhões e 10 carvões? Tá certo. Isso tudo. É sempre assim. Carvão... Carvão, ele sempre vem em bilhões de quantidade. Tá certo. Eu sei que tá certo. Por isso que eu falei. Ela pega uma madeira. Você não foi pegar madeira ainda, véi? Olha, eu tava fazendo outro machado. Esqueceu seu burro. Eu falei que tinha acabado meu. Enquanto você vai fazendo machado, você ia quebrando as madeiras, ou... Ah, tá certo. Vem cá. Vem. Eu te mato. Eu abri uma caverna aqui de tanto pegar... De tanta... É... Nossa, eu quase não tô te escutando por causa do som da minha mãe. Peraí que eu vou entrar dentro da casa. Eu vou mudar essa porra. Não, você não tirou isso ainda não, mano. Puto que pariu. Calma, eu tô abaixando. Eu tô aqui na cabeça. Nossa, eu tava no 47 ainda, tá alto desse jeito. Tomando cus. Nossa, mano. Ah, meu Deus. Vamos ver aqui. Eu sempre que eu vou colocar essas escadas, eu coloco nas costas também, véi. Puto que pariu, dá uma raiva. Isso acontece com você? Não. Oh, não pus dessa vez. Tá. Deixa eu subir e ver o quanto... Ai. Vou subir e ver quantos negócios eu peguei. É... Está amanhecendo. Mais ban... Eu vou começar a trocar o chão aqui da casa. Ah, nem se vai arrancar minhas flores lindas e adoráveis. Essas merda aí. Ai. Nossa, travou tudo essa porra. Deixa eu pegar minhas flores. Aí. Tá. É... O que eu ia fazer? Eu tô destruindo tudo essa porra. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Vai destruindo o ser, as terras e eu vou colocando as pedregulhas. Tá, já vai, peraí. Ai, ai, ai. Anda rápido. Calma. É pra eu fazer o quê? Eu tô fazendo parada quebrando as terras e... Ai, ai. Arrancando as terras e eu vou colocando os pedregulhos, mas... Já tão fodido assim que cada andar, a cada passo que eu dou é uma travada diferente. Nossa, você viaja demais. Tá, vou arrancar as terras então. Não foi sem querer. Nossa senhora. Ai, morri. Foi por pouco. Já é soltando os fogos de atip... 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 De novo. Tá, tá certo. Muito inteligente você. Ah, é. Agora a frente da nossa casa tá muito lindo, tá bom? Muito feminina. Imagina. Ó uma aranha. Nós precisava... Nós já tem... Nem gostamos de atipar. Achar ferro, né? Vem em mim, aranha. Vem em mim. Ai, filha da puta. Eu vou morrer. Sai daqui. Tá lag. É injustiça, Lúcia. Ô, bosta. Faz escada aí. Rapidão e taca aqui pra mim. Nossa senhora. Não acredito que você desceu sem escada. Quatro. Cinco. Faz cinco escadas. Faz umas doze logo. Pode fazer doze e me taca aí. Pera aí. Tá travado aqui. É doze escadas que eu vou fazer? Não, é... Trezentos e sete mil e dez. Vixe, isso aí tá difícil. Você vem aqui e faz, viu? Não, você vem aqui e faz. Você não é minha empregada. Você é minha escrava. Tá, manda logo. Mas eu sou branca, viu? Ai, meu Deus. Manda logo. Lá de ser racista, porra. Você disse que pra ser escrava tem que ser branca, tem que ser preto, tem que ser negro. Eu tô zoando, tá bom, gente? Tem que ser branca, tem que ser negro, tem que ser preto. Eu me garantei aqui, fudido aqui agora. Manda logo, véi. Manda logo. Eu tô fazendo, caralho. Fiz que... Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Certo. Vai, tola. Vê se não cai aqui, viu? Que você tá inteligente e capaz de cê ficar aí mesmo. Teu cu. Não tacou ainda, véi. Taquei, acabei de tacar. Não chegou aqui, não. Você não caiu aqui, não, né? Nossa, véi, agora eu te mato. Não. Putz grila, mano. Nossa, véi. Eu jurava que estava tudo de boa. É. É porque... Quebrasse a cabeça sua. É porque o meu shift falhou. Serião. Serião. Não, é porque, tipo assim, eu tava lá, assim, no shift, né, pra eu olhar. Eu tava pensando, por que será que as escadas não chegou lá nele? Aí foi quando eu caí. Entendeu? Serião. Serião. Senhora. Ô, que bosta, véi. Como que a gente sabe que cê consegue, véi? Cê tá um noob assim. Nossa. Olha. Olha quem fala o fodão no Minecraft. Fodão eu não sou não, mas... Menos noob que você, eu sou. Ah, você quer dizer mais noob que eu, né? É, menos. Eu acho que você só tá com problema de audiência ou audição. Então. Sabemos. Quem tá com problema de audiência sou eu. Eu preciso dos meus itens, tá bom? Ah. Eu preciso de meus itens. Tô descendo aí. Não, eu não tô com o item seu, não. Ah, não. Cê me matou e não tá com o item meu, né? Eu não. Cê é bunda abaixo da ego. Dá meus itens. Cadê o C? Estou aqui do seu lado. Não, sai daqui. Sai daqui, ô Codó. Vou subir lá e eu te entrego. Ai, morri. Sai. Sai. Tá, parei. Porque. É. O meu PC é mais ruim que o seu e se não for jogar PVP eu perdo. De igual pra igual, lógico. Porque assim. Estou correndo de um assassino. Olha mais uma vaca ali. Eu vou, eu vou colocar essas porras suas dentro do baú, beleza? Como eu sou cozinheira do... Nossa, você tá aí de fora. Eu pensei que você tinha que cair dentro do baú. Aqui, ó. Tem mais, mais combustível pra pernalha. Muda de, muda de pinheiro. Ah, combustível? É, ué. Ok. Tá, deixa eu ver. Então utilizaremos mais carvão. Agora só muda de pinheiro. Carne podre. Será que carne podre também dá, véi? Carne podre eu acho que não. Ai. E aí ninguém viu a minha parte de trás da minha skin, né? Porque tá uma bosta. Que bom. Eu acho. Que ninguém viu. Então nós vamos dar um corte aqui. Aí quando nós voltar, a gente volta com a casinha pronta. Falou. Então, galera. A casa está pronta. E eu vou mostrá-la agora. Aquela casinha pequenininha. Que tava uma merda. Pois é. Ela está maior agora. E eu vou mostrá-la. De frente primeiro. Aqui. Essas flores não eram pra estar aí não. Mas. Mas. Tudo bem. Eu. Vou queimar elas depois. Só tem que deixar elas longe da casa, né? Pra não. Pra não estragar. Beleza. Ah, vamos entrar aqui dentro. Olha. Eu fiz um. Um. Espécie de lustre aqui. Com vidro. Aí lá em cima. Em vez de eu pôr o glowstone. Que eu não tenho ainda, né? Não fui no nether e tal. Eu coloquei. Tocha. Mas quando eu for lá no nether. Eu vou pôr o glowstone, né? Ficar mais tipo. Tá. Aí eu coloquei. Essas. Essas. Vidros aqui, né? Pra ver dos lados. Pus meio. Assim, né? Usando. Bloco de vidro mesmo. E aquela. Aquele vidrozinho lá. Que eu esqueci o nome. Que é o fininho lá. E foda-se. Eu esqueci o nome dessa porra. De cá ficou do mesmo jeito. Ó. Tá vendo? Tá. Aí pra cá. Tem aqui um corredorzinho aqui, ó. Só um momento. Aí. Aqui eu coloquei também um outro lugarzinho com vidro, né? Aí aqui. Sem a porta mesmo. Porque aqui vai ser um quarto. Aí, ó. Pus um outro lustre aqui. Esse aqui ficou mais estranho. Mas tudo bem. Aí lá em cima onde as tochas eu vou pôr os glowstone, né? E aí tem essa janelinha. Só que dá pra ver só terra por enquanto. Eu vou limpar depois. Nos próximos episódios, né? Aí depois eu vou... Aqui vai ser um quartozinho, né? Eu vou colocar uma caminha aí. Talvez um baú. Não sei. Aí. E aqui é outro quartozinho, né? E aqui, ó. Do mesmo... Igualzinho. Só que é do outro lado, né? Lá. Aqui já dá pra ver mais coisa. Porque não tem tanta coisa assim. Beleza. Vamos sair aqui pelos fundos, né? Tem as portas do fundo também. É, bicho. Aqui a porra é assim. Mas é chique, maluco. Tá. Aí aqui eu coloquei um outro lustrezinho. Só que bem minusculozinho aqui. Tem umas... Tem umas terras aqui. Que eu tenho... Eu não sei se eu troco por pedregulho depois. Pra eu deixar até aqui na porta, sabe? Mas tá. Por enquanto sim que já tá bom. Aqui, ó. Aí atrás fica assim. Aí depois eu vou tirar esses montes de terra, beleza? Porque aí tampa a casa. Tá vendo? Olha lá. A casa tá tudo tampada. Então. É, então essa é a casinha. Aí depois que eu limpar aqui essas terras. Aí vai ser bem melhor. Vai poder ver ela de lado assim, ó. Vai ser... Ó. Então é isso, galera. Tô terminando aqui. E... Falou. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti